O atleta paralímpico Oscar Pistórios falou pela primeira vez publicamente sobre a morte da namorada dele. Foi o segundo interrogatório dele no julgamento que já dura 18 dias na África do Sul. Pistórios contou que o casal fazia planos e respondeu ainda sobre uma mensagem da namorada, Riva Steenkamp, que dizia às vezes ter medo dele. Ontem, Pistórios pediu desculpas aos pais de Riva e disse tomar antidepressivos desde o dia do assassinato. Ele afirmou ainda ter dificuldade para dormir, revivendo o momento dos tiros, e diz que acorda sentindo o cheiro do sangue da namorada. Segundo a defesa de Oscar Pistórios, ele atirou contra a porta do banheiro, onde estava a modelo Riva Steenkamp, pensando ser um invasor. Testemunhas no julgamento contestam essa versão, dizendo ter ouvido gritos de uma mulher antes dos disparos. Pistórios pode ser condenado a até 25 anos de prisão.